esse文字 here what's up Lunenards aqui é o Júnior Silveira, Sô Professor de Inglês Online e o Mensageiro da Brilhagem esse vídeo aqui é um pouquinho diferente para vocês e vou mostrar para o meu escritório my office Onde tudo é produzido O curso de inglês no Rio de Janeiro, os meus vídeos Vou te mostrar um pouco da minha rotina Onde que eu trabalho, como que eu uso O computador para editar os vídeos Enfim, esse vídeo é diferente Eu quero que vocês conheçam um pouco mais Do meu escritório, o My Office E também da minha rotina Vamos lá? Tá curioso para saber como que funciona O meu escritório, a sala da abrigagem Então vem comigo, vamos lá Até mais Chegamos aqui Aqui é a segurança em primeiro lugar Não é verdade? Então por isso que tem aqui Uma fechadura Uma door lock Com um password, uma senha E a senha Não vou contar para vocês, calma aí Vamos abrir a porta Da porta da sala da abrigagem Vamos entrando Entrar em inglês, entre Muito bem, learners É aqui onde tudo acontece Então eu tenho aqui o meu armário Onde eu guardo algumas coisas A gente pode chamar de storage Onde eu coloco um monte de tranqueira Então olha o Elo aqui O Elo está tirando um cochilo Porque estudou bastante Então ele está aqui Então temos aqui Napkins São os guardanapos Napkins Pork, spoon Garfo, faca Para comer os negócios Tem glasses, copos também Olha só Temos aqui A canequinha WhatsApp learners Caneca é Mug Mug Se você quer uma É só você na minha masterclass Ou então Se preparar Porque eu logo vou vender Na internet Temos também aqui Algumas materiais de limpeza Cleaning My cleaning stuff Para aliviar a tensão A gente usa aqui um pouquinho Toilet Certo? Tem ali A trash can Toilet paper Não vai me falar Higiene que paper Pelo amor de Deus Toilet Como é que eu esqueci? Toilet paper Toilet paper O que mais que tem? Tem a canequinha Para falar Do WhatsApp learners É isso aí Vamos ver então A mesa Onde A Ana está A Ana está Só observando Muito bem Aqui Onde eu trabalho Com a minha equipe Quando a gente começa As matrículas Para o curso Inglês de Jânio e Silveira E fica a galera toda aqui Igual um Um bando de louco Fazendo matrícula Respondendo vocês As suas dúvidas Os comentários É aqui Que tudo acontece Então temos aqui Um pequeno fridge Um pequeno fridge Que é um refrigeradorzinho Coffee machine Coffee machine A gente comeu alguns peanuts De vez em quando Peanuts Que é amendoim Ou minduin Como minha mãe fala Bom Aqui em cima Eu ainda preciso melhorar a decoração Mas eu já consigo adiantar Para vocês aqui Alguns Alguns enfeites Hashtag At Que é arroba em inglês At O que mais? Olha só esse presente Que eu ganhei Do Do Nore Que é um dos Nossos learners Ele me mandou pelo correio Tudo feito de papel Learners Olha que legal Incrível O talento desse cara Vou deixar o Instagram dele aqui E o contato Para quem quiser fazer Alguma encomenda De origami Um art de papel Pede lá para o cara O cara cobra barato E tem um talento incrível Não posso deixar de ter um Goku Aqui né Que é um dos meus ídolos Um dos meus heróis Que me inspira muito Temos aqui também Dois Três Quatro prêmios Que eu me orgulho muito Né Esse aqui é do Influence Me Que eu ganhei logo Quando eu fui Selecionado Fiquei entre os três primeiros Né Para a votação Esse troféu aqui É o troféu que eu ganhei O Influence Me Na categoria Educação Primeiro professor Né De inglês Primeiro professor Né Da história da internet Vai ganhar esse troféu aqui Pelo menos Essa primeira edição A gente levou né Podem ter aí Duzentos prêmios Em Influence Me Mas O primeiro Quem ganhou Foi Foi o Junior Silveira Que legal né Obrigado aí galera Do Comunique-se É A plaquinha do Youtube De cem mil inscritos Que a gente Conseguiu no ano de 2018 Né Olha que legal Tem o vídeo da plaquinha Tá aparecendo É verdade né Tá aparecendo no card O vídeo da plaquinha Quando eu fiz o unboxing O vídeo da plaquinha Está perto da plaquinha Isso E esse aqui Eu acho que é o A plaquinha mais importante É Do que talvez Um milhão de inscritos No canal né Que seria do Youtube Essa aqui é a plaquinha Da Hotmart Que é a plataforma Que faz a venda Dos nossos cursos né Pra É uma plaquinha Que representa aí A qualidade e o sucesso Dos nossos cursos Então é uma qualidade Comprovada hein Vai na minha Que você brilha E keep growing Ou seja Continue crescendo Temos aqui Uma impressora Wi-Fi Que é a Print machine My print machine More pictures We have here Some pictures Marker Marker é canetão Certo E caneta É pen Certo Pen E marker Não vai falar Big pen Ou só Pen É marker E pen Aliás Uma caneta Do Junior Silveira Se você quiser Uma caneta Vai na masterclass Ou se prepare Que logo A gente vai vender Também O que mais Deixa eu ver Aqui ó Tem um bloquinho Quem participou Do show da brilhagem Com certeza Já ganhou Esse notepad 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 Que é o bloquinho De notas Você tem aí No seu computador Um notepad Se você tem Windows Principalmente Né Então Vem daí Notepad É um pad De fazer notas Ah Remote control Temos aqui Vários remote controls Mas esse aqui Controla A cortina É isso mesmo Controla A curtain A cortina Antes de irmos Lá Para aquela outra parte Que queria uma segunda parte Ali Quero mostrar para vocês Essa incrível parede Olha só Uau Uau É parede Lêncio Olha a arte Que foi feita aqui Com vários bordões Né Do nosso canal Tudo que a gente fala No canal Né O WhatsApp O Donner Vai na minha Que você brilha Qualidade garantida Vai na minha Que você brilha Ó Brilhagem Total O que mais tem aqui Ó It's Todo mundo comigo It's PON Time PON Time está aqui também E quando a gente Se despede See you around Não fecha o vídeo não Só estou mostrando Isso aqui See you around E em países Que falam a língua inglesa Todos eles aqui Né Pintados Caracterizados De alguma forma E é claro Que eu posso Eu não posso achar De falar da Agatha Agatha de Faveli Que fez essa parede linda Aqui Para a gente Né Agora é o seguinte Meus queridos É o seguinte Conta até 3 comigo 1, 2, 3 A mágica acontece 1, 2, 3 Brigagem total Agora vai funcionar Porque na nossa época Era assim Era tudo um tapa Vamos lá Está funcionando Então aqui temos O estúdio Vamos conhecer o estúdio Vamos lá então Ah Você prestou atenção Nesse sticker Que tem aqui Sticker Que é o adesivo Olha Mas nem é que você Grilha mano Vamos lá Bom temos Olha o som Como muda aqui Né Olha Você viu É O som muda Bom Temos aqui Várias Lamps Que são as Os refletores Né As lâmpadas Lamps Softbox So we have Two softboxes There are Two softboxes Eu falei There are Porque é ter No sentido de existir Está no plural Agora se for Singular Terno singular Singular Eu vou falar There is Então There is Keyboard Tem um teclado aqui Que a gente usa Para fazer alguns Vídeos do cante direito There is A board Tem uma lousa Aqui né Board Apesar de ser Branca né Ah vamos falar There is A whiteboard Whiteboard Que é meu quadro Muito bem Lamp Lamp Não deixa de ser Uma lamp Essa aqui é uma Shelf Shelf Que é prateleira Com alguns Toys Os brinquedos Toys Não desculpa Action figures Não são brinquedos Não são toys São action figures Some books We have a globe here There is a globe There are many books There is a vase of flowers Well actually There are two Vase of Vase of plants Not flowers Plants Two Vases of plants E aqui são Walls São paredes né Mas paredes Valsas Essas são fakes Isso aqui ó Fake walls Porque quando eu faço A gravação do curso De inglês Júnior Silveira Eu utilizo Esse tipo Esse lado da wall Essa fake wall Mas pra fazer os vídeos Do YouTube Vem aqui ó Pra você ver O que que eu utilizo Eu viro todas Essas paredes Uh Ao contrário Porque aqui temos Outro cenário ó Outro Background Né Olha lá De tijolinho Tá vendo ó Bricks Little bricks Que brick É tijolo Né Então Little bricks Tijolinhos YouTube Curso Isso YouTube Produções Hollywoodianas Produções milionárias Todos eles com as rodinhas Aqui no chão Pra facilitar O O A movimentação E a gente pediu Né Pra colocar Essas proteções Né Da Na parede Né Wall E também aqui no teto Teto em inglês é ceiling Ceiling O teto de dentro Porque o teto de fora é roof É telhado né É telhado isso Telhado é roof E o teto é ceiling E tem também aqui ó Carpet Carpet On the floor Carpet É muito bom dormir aqui Inclusive E essa parte aqui É a parte onde eu Coloco my computer Né My computer There's a monitor There's a keyboard There's a mouse There's a lamp Another lamp My headphone My headphone Tripod There's a There's a Small tripod Here There's a big one Look Big one here Tripod Que é tripé Essa é a visão Que o Jínio Silveira Tem quando ele É gravado Pra que vocês Assistam os vídeos Exatamente Eu coloco a câmera Aqui né No tripod E aí A câmera Tá filmando E a visão Que vocês estão tendo É a visão Que eu tenho Quando começo a gravar Um vídeo Do curso Só que geralmente Só que geralmente Nessa parede Tem um cara Muito mais bonito Logicamente né Que é o que está filmando O Flash Que aliás Sigam ele aqui no Instagram Pelo amor de Deus Lens Lens Que são Que é lente Lens Tem algumas Tem algumas Tem algumas aqui né Que você consegue achar Que você consegue achar rapidinho E a câmera é uma E a câmera Que inclusive é que está sendo usada Para filmagem É uma Canon Canon T6i E a lente de 58 58 milímetros É 18 18 55 18 55 milímetros Isso Tem aqui My My Speakers Que são alto-falantes Esses speakers Que eu gosto de ouvir Música Meio alto né E ajuda a pensar também E ter ideias de vídeo O que manda você ouvir Nesses speakers Eu estou ouvindo muito Ultimamente estou ouvindo bastante OnLab Que inclusive eu já Apresentei para vocês Nos meus stories né E a música que eu estou viciado É essa daqui ó Running Da banda OnLab Os caras são franceses Mas cantam em inglês Muito legal Música 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 Escutem essa banda Vocês não vão se arrepender Bom learners É aqui que eu gravo os meus cursos Os meus vídeos Onde a minha equipe Trabalha aqui Os meus prêmios ali É... A Ana está querendo comer ali A gente está com ela Chegou a E-food Está tarde da noite Eu também quero comer Tomando de fome Então se vocês gostaram desse vídeo Então se vocês gostaram desse vídeo Ficaram com alguma curiosidade Que de repente eu não falei aqui Sei lá Qualquer dúvida Pergunta De repente posso falar mais dos meus equipamentos Da rotina de gravação Que vocês querem saber mais alguma coisa Que não expliquei aqui Deixa aqui embaixo nos comentários Like nesse vídeo Para ficar feliz Não se esquece de se inscrever neste canal Dá um tapa na orelha do Belzinho Para você receber todas as notificações de um vídeo novo Ok? Também é claro Me segue lá no Instagram Porque você está perdendo conteúdo exclusivo de inglês lá E segue o Flash também no Instagram Pelo amor de Deus So that's it for today Thank you so much guys for watching E lembrem-se todos vocês Lembrem-se See you around Bye Agora deixa eu trabalhar Não tem vídeo, né? Não tem curso Não tem aula